Ave Maria É maravilhoso o povo de Deus cantando! Ave Maria Mãe de quem? Mãe de quem? Subindo o tom, subindo o tom, vai! Ave Maria Mais anjo! Ave Maria Ave Maria Mãe de quem? De mãos nadas, agora segura a mão dessa pessoa A vida continua nesse tom Mãe de quem?